O que é isso? mas só cá pra... pra... pra ficar aí aí ele só tá tá aí já Nossa, ele vai cair, o que é isso? Valeu Valeu Valeu, muito obrigado pelos likes, obrigado Seu colega ta remobilizando Valeu pelos likes Grande inimigo no ar Nossa Ai Ai Eu vou morrer Só você Fica vivo pro seu time poder remobilizar Valeu Valeu Obrigado Ta boa Assim ta boa A câmera pra você chegar lá Ta de boa assim né Reparei mas ta de boa né Ai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 agora o salvo salvo deixa aqui o like são pra me apoiar que a gente pode deixar aqui daquela força ainda é tá quase acabando a faixa daqui pra voltar pro lobby lá beleza? tá quase acabando faz acabando já em grande inimigo no ar ai que parou pra dele nossa que é prende no gás nossa a dinâmica nossa os alunos nossa o squad está completo eles são com o splash completo? A goada está apurada, e agora a gente se destruiu! Falei! 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 E aí E aí E aí E aí Valeu, obrigado. Me marca lá, galera. Ou eles me... Me marca até... Até eles me patrocinar, galera. Vamos me marca. Daí que eles veem que eu posto ao vídeo. Me marca lá, hein, galera. Marca eles nos meus vídeos também. Daí que eu posto ao vídeo. Marca eles também. Tchau, tchau.